Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Profira agora os melhores momentos. Música Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. Léo Santana foi a atração do Luan Cic, evento realizado em São Paulo. E retomar no tipo pai Tem joguinho da roupa, só não me arranca Tem uma reserva na cama Só não me arranca Tem uma reserva na cama Tudo mais lindo, lindo e lindo E eu e você é só Vai no chão e nem só Vai, vai, não para, vai Vai, vai, não para Só não me deixa amar Pra não ficar na casa Só o restauro mais alto que puder E reclamar Vai voltar na moça Tem pra contarinho Só não me arranca Sobe, alegria, não te dança E reclamar noitinho Vai voltar na moça Sem pra contarinho Tem de apontar a boca Só não me arranca Não para não, não para não, não para não Não para não, 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 não para não para não, não para não, não para não para não, não para não Obrigado, Samba. Obrigado, Lascente. É sempre mesmo. Obrigado pelo caso. Estamos juntos.